Você sabe o que comer em cada fase do seu ciclo? Toda mulher passa por aquelas oscilações hormonais todos os meses, né? Mas saiba que escolher os alimentos certos em cada fase desse ciclo pode te ajudar a passar por isso naturalmente, sem tantos problemas. Quem vai trazer dicas valiosas pra gente é a Fabiana Veras, direto do Portugal. Fabiana é terapeuta em alimentação holística, professora de Mind Food, e vai trazer essas dicas pra gente. Tudo bom, Fabiana? Olá, Juliana! Olá a todos do Viver Bem! Meu nome é Fabiana Veras, eu sou terapeuta em alimentação holística e hoje eu vou deixar dicas especialmente para as mulheres. Vocês sabiam que em cada fase do nosso ciclo, o nosso corpo pede nutrientes específicos que é de muita importância pra poder manter a nossa saúde integral? Eu vou dar exemplos em cada fase. Na fase menstrual, que é quando o nosso corpo perde sangue, precisamos repor o ferro. Então, vocês podem optar pelo ferro de origem animal, carnes, aves e peixes, ou ferro de origem vegetal, através de lentilhas, de feijões, ervilhas e etc. Na fase folicular, o nosso corpo precisa de uma maior diversidade de nutrientes. Então, a dica que eu dou é cor no prato. Quanto mais colorido for o seu prato, maior diversidade de nutrientes você vai estar ingerindo. Na fase ovulatória, precisa de uma atenção especial para a nossa microbiota. Então, use e abuse de alimentos fermentados, como kefir, kombucha, tempeh, missô, legumes fermentados. E na fase lútea, que é a fase pré-menstrual, as dicas são, primeiro, água. Precisamos de uma maior quantidade de água para manter o nosso corpo mais hidratado, até para poder evitar os comuns inchaços que a gente fica nesse período. E a outra dica são açúcares naturais, para evitar justamente que a gente tenha aqueles desejos de comer paredes. Então, os açúcares naturais, através de frutas, através de frutas secas também, através de manteiga de amendoim, através de chocolate amargo. Isso contribui muito para que a gente evite comer em excesso e tenha compulsões durante esse período. Espero que vocês aproveitem as dicas. Obrigada! Um beijo! Muito obrigada, Fabiana! Realmente dicas maravilhosas, bem pertinentes. O que eu achei fantástico é super simples, né? Para a gente conseguir colocar em prática. Agora fica o meu convite, né? Que você possa colocar em prática todas essas dicas que foram passadas. Ficou com alguma dúvida? Volta aqui no vídeo, assiste de novo, né? Anota o que você precisa melhorar na sua rotina. E depois volta aqui para compartilhar com a gente. Se você já segue algumas dessas dicas, já percebe resultados na prática, conta aqui também. A gente junta, a gente consegue passar por todas essas oscilações. Ficamos mais fortes, né? Para isso, até o próximo Viver Bem! Viver Bem!